Pessoal, veja bem, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre uma dúvida que muita gente está tendo aí Veja só, uns estão perguntando se o certo é encher o tanque até a borda ou encher até tocar o fundo da peneira Então veja bem, pessoal, eu fiz um vídeo aqui mostrando no canal que a capacidade total do tanque da CB Twist É 16,5 litros, quando o tanque está cheio completamente Então vocês vão ver que o marcador de combustível não está com problema, como muita gente estava pensando Ele vai ficar marcando corretamente que o tanque está cheio E no vídeo, o que eu fiz, somente para mostrar que o marcador de combustível da CB Twist Está marcando corretamente O problema é que tinha muitas pessoas fazendo o seguinte Enchia o tanque da moto, quando o combustível tocava no fundo da peneirinha, parava de encher Quando ligava a moto, claro, o observador ia fazer o que quando ele olhava ali para o marcador de combustível Ficava faltando uma barrinha, então eles achavam que o marcador de combustível estava com problema Pois na cabeça deles, o tanque da moto estava cheio Então, esse vídeo que eu fiz foi mostrando que o marcador de combustível está funcionando corretamente Desde que o tanque esteja cheio, até onde eu enchi Ainda quer dizer, com isso que sua capacidade máxima é quanto? 16,5 litros Então, veja só Mas, por segurança, que às vezes o sol é muito quente Há quem incidindo aqui no tanque, que é metal Então, veja bem Por questão de segurança, é bom a pessoa encher o tanque até tocar no fundo da peneirinha Para deixar o espaço um pouco vazio Pois em dia 5,1, a gasolina aumenta de volume Que é o fenômeno da hidratação dos copos E aí pode acontecer que o combustível acabe vazando pelo suspiro Porque tem gente que quer encher até a volta Eu vou só mostrar aqui para vocês uma coisa Olha aí, está vendo a peneirinha lá no fundo? Então, você enche Até tocar naquela peneirinha ali já está bom demais para vocês Até porque não fica com o tanque muito cheio Ali já pega bastante gasolina Deixa um espaço vazio Agora, o que eu quero mostrar é isso aqui Aqui amanhã eu vou abastecer Não dá para mostrar direito aqui para vocês Mas, por exemplo, ele já está aqui na reserva Então, o que acontecia? Muita gente estava enchendo o tanque Aí quando tocava na peneirinha Aí ele achava ali que o tanque já estava cheio Aí essas barrinhas aqui Não completavam até lá em cima E muita gente estava achando que estava com problema Então, a questão daquele vídeo que eu fiz Foi para mostrar o seguinte Que a capacidade total do tanque Não se restringe apenas ao combustível Tocar naquela peneira Você tem que encher até onde eu enchi Aí mostrando no vídeo Aí sim, você vai ver que o marcador está marcando corretamente O tanque cheio Agora, por medida de segurança Para você andar na sua moto É bom andar só até o combustível tocando a peneirinha Para deixar aquele espaço vazio Então pessoal, quem gostou do vídeo Dê um like Faça seus comentários Se inscreva no canal E ative o sino aí Para receber novas notificações E aí Vamos lá.